A CIDADE NO BRASIL Os jogadores do time de 25 anos atrás se encontram, é puro saudosismo. Aquela torcida maravilhosa te gritando o teu nome, quando você entra, ela gritava o nome de um por um. Itamar, na época centroavante, foi o autor do único gol que deu ao Grêmio de Maringá o título de campeão paranaense. A gente tinha uma equipe boa, uma equipe que saía e falava, bom, nós vamos jogar e vamos ganhar. Wagner era o goleiro, Wilson Capeta, o lateral que ficou no banco. Entre eles, Eli, o roupeiro do time que até hoje continua no Grêmio. Juntos, voltam aos velhos tempos através dos recortes de jornais. Guardam lembranças como uma das camisas da equipe na época. Equipe que sabe porque foi vitoriosa. O primeiro foi a união. É um time de 18 atletas e a união de todos. No meio da conversa, os campeões se lembram de um outro integrante do time, Nivaldo, hoje comentarista da rede paranaense. Precisava contratar uma esquerda e eu lembrei do Nivaldo. Falei, por que não, do Nivaldo? Nivaldo, você lembra disso? Realmente, Itamar, você foi uma das pessoas que me ajudou a eu chegar no Grêmio. E fora tudo isso, fora ele endossar a minha ida para lá na época, eu era um guri na época, ele ainda, além de tudo, ele era também uma das minhas famílias lá. Porque o Itamar eu conhecia de Marília, a esposa dele também de Marília. Então, tudo isso aí fez com que eu chegasse em Maringá e me adaptasse muito bem lá. Apesar da distância, as lembranças daquele time unido continuam na memória de cada um. Nós saímos de uma repescagem e depois nós viemos no quadrangular. Então, esse quadrangular tinha dois turnos. Nós ganhamos o primeiro turno, com isso nós tivemos já o direito de disputar a final, que eram dois jogos. Lá em Maringá, nós tivemos a sorte do Curitiba perder um pênalti. Então, com isso, nós ganhamos o jogo lá e depois disso aqui nós precisávamos do empate. E foi o que nós conseguimos, porque o time era, como a gente diz, era um time bem joadinho. Um time muito competitivo, um time muito bom mesmo. Bem joadinho é quando o pessoal é determinado. Então, a gente usava esse termo, mas esse time é enjoado, porque ele pegava, não afinava. Então, tanto jogar em Maringá quanto fora de Maringá, dentro do Couto Pereira, era a mesma coisa. Essa união que nós estamos conversando aqui, foi passada para o torcedor. Quando a equipe começou a ir bem, nossa cidade virou uma festa só. A turma do Grêmio de 77 lembra bem disso. Naquela época, três horas antes dos jogos, tudo isso aqui já estava lotado. Tchau. Tchau. Tchau.